A pandemia de covid-19 afetou até a religiosidade no território palestino da faixa de Gaza. Autoridades locais ordenaram o fechamento de todas as mesquitas do enclave, cuja população é quase integralmente muçulmana. Esta é a primeira vez em 30 anos que voa uma mesquita e ela está fechada. É estranho, principalmente por ser sexta-feira, dia de orações. Enfrentamos muitas guerras e problemas, mas as mesquitas nunca tinham sido fechadas. Não tenho como descrever minha aflição. Fui a várias mesquitas e todas estavam fechadas. É muito difícil encontrar a casa de Deus trancada. O pequeno território, que tem 2 milhões de habitantes e sofre com o bloqueio de Israel, ainda registra poucos casos da doença. No Brasil, um decreto do governo ampliou a lista de serviços considerados essenciais. Por isso, as igrejas e templos podem funcionar, apesar das medidas de quarentena impostas pelas administrações estaduais e municipais para conter o Covid-19.